Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto o amor Bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Te amo e quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que o dia eu quis Já sei Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Seu rosto em cada olhar Olha atrás do mesmo amor Eu volto a te encontrar Te amo e quero Te amo e quero Toda vez que eu te falar Eu não quero mais te amar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te quero Não tô Vai ser assim, pra sempre vou te amar Mesmo sabendo que você não é paz No dia onde eu quis e assim vou ficar Vai ser assim, pra sempre vou te amar